O Flamengo se reapresentou hoje, né? O Flamengo deu folga de dois dias depois do Flafu, né? Então, a segunda e a terça foram de folga e os jogadores se reapresentaram hoje. O Flamengo hoje tem oito desfalques, né? São seis jogadores convocados para o próximo jogo, né? São seis jogadores convocados, dois jogadores que foram expulsos. E hoje a notícia, a principal notícia na reapresentação é a ausência de dois jogadores que em tese jogariam contra o Fortaleza, em tese jogarão contra o Fortaleza, que é o Santos e o Thiago Maia. Os dois fizeram trabalhos internos, trabalhos na academia, mas isso não tem nenhum problema, eles não estão sentindo nada. Se trata apenas daquele controle de carga que o Flamengo realiza ali com os atletas toda semana. E, além disso, também tem notícias sobre o Rodrigo Caio, né? O Rodrigo Caio, em processo de recuperação aí, processo final de recuperação da lesão lá no joelho, né? Não foi a campo nessa quarta-feira também, ele já está alternando trabalhos em campo com trabalhos na academia. Nessa quarta-feira ele ficou na academia. Olha aí, rapaz, chegou o homem, chegou o homem, o homem está aí. Trabalhando pouco a criança. Chegou agora. Pela cara, chegou agora. E aí a gente vai ter essas ausências, né? A gente vai ter... Teve essas ausências na reapresentação. Não diz muita coisa, né? Porque o jogo é só daqui, sei lá, são dez dias, né? Para ter outro jogo, sei lá quantos dias vai ser essa data-feira. Os jogadores aí estão sendo monitorados para fazerem aí esse trabalho de carga. Pela reapresentação, e aí eu vou dar uma boa noite para o Alan, eu queria saber de vocês a questão do próximo jogo, né? A gente já tem a informação de que os jogadores serão guardados, né? E tal, eu interpretei como guardados. Não é que eles não vão jogar nunca mais até a final. Eles vão jogar, mas claro, cada um dentro de um limite razoável, não vai desgastar ninguém, né? A preocupação realmente é para o próximo jogo, né? E aí a gente tem seis jogadores fora pela seleção, dois expulsos. E esses dois que não treinaram hoje, vocês veem alguma preocupação e tal? Primeiramente, vou dar aí um boa noite para o meu amigo, meu irmão Alan Garcia. Como é que você está, irmão? Chegou tranquilo? Está tudo certo? Boa noite, Marcão. Boa noite, Rafinha. Boa noite, rapaziada. Não, não cheguei tranquilo, não cheguei legal, mas cheguei. Consegui chegar. E vamos que vamos, rapaziada. Ainda nem troquei roupa, não consegui tomar banho, consegui fazer absolutamente nada. Acabei de entrar no quarto. Está tranquilo. Eu vou até caçar uma água aqui, que nem água tem no barrado aqui, mas tudo bem. Faz parte do show. Vamos que vamos, Marcão. Estava vendo você falar aí da questão do Rodrigo Caio e da questão do time, né? O time, para mim, Marquinhos, para mim está muito simples, cara. Agora, sem a tal da obrigatoriedade, sem o tal de que tem que escalar a todo custo o time principal, independente do nível de desgaste que esteja os atletas, porque senão vai abrir mão do brasileirão, né? Assim, por ironia do destino ou não, Marcão, é a primeira live que eu participo depois, né? Quem acabou internando definitivamente as chances pelo título foi o time principal, o time titular. Gostem vocês ou não, queiram vocês ou não, de tanta briga que se teve, a pergunta que tem que ficar, né? E que tem que ser feita é o seguinte. Será que esse time titular também, contra os demais adversários, eles conseguiriam ter o êxito que a equipe alternativa não teve? A gente não consegue afirmar absolutamente nada. Não tem. As probabilidades seriam muito maiores. Eu concordo com todos. Estou fechado com qualquer um que pense dessa forma. Porém, não tem garantia nenhuma que nós teríamos êxito, sucesso, se assim tivesse sido feito. E aí, diante do Fluminense, a gente percebeu e viu que a equipe principal acabou, né? Afundando definitivamente toda e qualquer chance que o Flamengo tinha, Marcão. Porém, eu acho que é importante dizer, daqui pra frente, gostem vocês ou não, queiram vocês ou não, eu entendo e acredito, Marquinhos, que eles vão utilizar o Campeonato Brasileiro agora pra poder preparar o time das finais, o time da Copa. Então, eles vão lá acompanhar o nível de desgaste. Tá tendo uma semana aí, eles deram dois de folga pros atletas. Os atletas vão se representar agora, vão trabalhar a parte física, né? Vão trabalhar ali a questão, né? Colocada aqui pra frente. E os atletas vão jogar, né, de forma alternada, na minha opinião, pra manter o ritmo de competição. Pra se manter na sua melhor forma, pra que possam chegar muito bem fisicamente pras partidas decisivas. E nós temos, né, quem sabe... Não vai ser quatro, né? Pode ser aí, porque tem uma semia ainda. Teremos, então, vamos colocar aí, se Deus quiser, teremos cinco partidas decisivas, galera. Cinco. Duas pela Copa do Brasil, uma pela Libertadores, e apesar que não é mais esse ano, né? Já tô me enrolando. O Mundial vai escalar em março. Só em março. Então, tá. Então, nós vamos ter três partidas decisivas ainda em 2022, Marcão. Já que o Mundial ficou pra ano que vem. Rafinha, ficou... Vai ficar meio estranho pra escalar esse time, né? Esse time pro jogo do Fortaleza, né? Imediatamente agora esse time. Eu queria que você falasse um pouco sobre esse jogo do Fortaleza e também sobre a sequência, né? Se você acha que realmente esses jogadores vão ser preparados pras finais e tal, ou não. Muita gente falando do jogo do Inter Nacional, né? Porque a gente tem Fortaleza... Eu acho que é Fortaleza, Bragantino. Bragantino, Inter e Cuiabá. Inter e Cuiabá, é. Estão dizendo que esse jogo do Inter Nacional a gente pode ter o time completo, né? Porque aí seria uma semana antes do jogo, da primeira final, né? O pessoal aí tá meio que confabulando com relação a isso. Queria saber sua opinião sobre isso aí. A preocupação maior é o jogo contra o Fortaleza mesmo. Não, Marcão, mas eu vou te falar, cara. Eu acho que a... Eu vou muito seguir a linha de raciocínio do Alain que o brasileiro deixou de ser um objetivo a ser conquistado e passou a ser uma competição na qual nós vamos preparar o nosso time para jogar os reais objetivos. Que é a final da Copa do Brasil em dois jogos e a final da Libertadores. Então, se o brasileiro deixou de ser um objetivo, eu não vou chegar aqui com uma grande preocupação em relação ao jogo contra o Fortaleza. É lógico, o Dorival terá muitas dúvidas. Porque, além das seis convocações, nós tivemos duas expulsões no último jogo de dois jogadores que fatalmente jogariam. O time reserva, o tal do time B, o time do brasileiro e do Dorival, ele passa por dois jogadores, dois pontas. É um time que joga num 4-3-3. Joga o Cebolinha pelo lado esquerdo de ataque e o Marinho pelo lado direito de ataque. Então, vai ser um jogo difícil de armar o time. Mas, por mais que seja um jogo difícil, o jogo do Flamengo vai até ter dificuldade para conseguir pontos. O campeonato que se apresenta para o Flamengo hoje torna esse jogo um pouco importante. E aí, de novo, seguindo mais ou menos essa linha do Alain. Eu tenho falado muito sobre isso. Você arrisca o time, você coloca o time titular para jogar múltiplas competições quando você tem uma relação de risco e retorno boa. A verdade é que, hoje, pensar em colocar o time principal no brasileiro, considerando que a nossa chance de título é remota, não é muito racional. Infelizmente, cara, tem que falar a verdade. Eu sei que muita gente entende que não. É Flamengo. Se tiver 1% de chance, eu acho que, para mim, a estratégia está até bem coerente e bem desenhada. E como eu venho falando aqui também há alguns dias, se o Flamengo poupou o time para jogar contra o Vélez quando estava 4x0 para a gente já, é porque essa teoria está muito bem consolidada. Essa fórmula que o Dorival encontrou, não sei se vai ser a fórmula a ser utilizada ano que vem, mas a fórmula que ele encontrou para o brasileiro, Libertadores e Copa do Brasil de 2022, está aí e está posta. Então, pensando no jogo do Fortaleza, o Marcão, de repente, subiu o Verton para jogar ali na ponta direita, no lugar do Marinho, ou então jogar, tentar um 4x2, 3x1 com o Vitor Hugo ali pelo lado esquerdo, ele faz essa função. Talvez o Matheus França no meio. O Dorival vai ter até uma oportunidade, Marcão, de, de repente, encontrar soluções. Por exemplo, de repente, num jogo como esse, o Flamengo ainda não conseguiu um substituto para o Lázaro. O Lázaro vinha jogando como um falso 9. Tentou o Vitor Hugo, não conseguiu. De repente, num jogo desse, ele saca o Mateusão e ganha uma opção. Ou então ele tenta, mantendo a característica do Lázaro, o Matheus França ali. Então, eu acho que, diante dessas dificuldades, o Flamengo tem que fazer desse limão a limonada. Tentar, nesse momento, ganhar opções, porque, nitidamente, é o time reserva que vai jogar o brasileiro, e o Flamengo precisa manter uma boa colocação. E, de repente, oportunidade. Que dele não teria se o Cebolinha não tivesse sido expulso. Ou se o Marinho não tivesse sido expulso. Então, para mim, esse jogo como Fortaleza, eu acho que a gente pode ver tanto como preocupação, como quanto oportunidade. Uma oportunidade, talvez a gente veja o Dorival achar alguma solução dentro do próprio elenco, diante de todos os desfalques. Eu estaria mais preocupado se eu achasse que o Flamengo tivesse de verdade na briga do brasileiro, e, infelizmente, eu acho que não está, Mar.